Perdão é emoção. Emoção é na Globo. O Esquadrão Palestra tem uma dura missão na Libertadores. Vencer o jogo bruto do Equador por dois gols de diferença. Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. Amanhã, depois de a força do querer, um duelo decisivo que garante a vaga nas quartas de final. Oferecimento Vivo. Viva mais novas famílias, menos os mesmos planos. Novo Chevrolet Cruze. Motor e performance turbo. Ricardo Eletro. Tablets. Tá no site. Tá na loja. Johnson & Johnson. É fácil cadastrar e concorrer a um milhão. APP Itaú. Agora com cartão virtual. E-School. Redondo é sair do seu quadrado. E-School. Redondo é sair do seu quadrado.